mais uma evidência escancarada da parceria do PSOL com os Black Blocks ou a fachada politicamente correta da truculência faces doces da truculência a um Marcelo Freixo o queridinho dos socialistas do Leblon como a fada ceninho do Peter Pan para lembrar mais uma vez texto de Diogo Maynardi pessoas que se dizem ou são ditas intelectuais colunistas e artistas se esforçam para dissociar o PSOL dos atos violentos dos Black Blocks o esforço é asqueroso porque para defender a sua tese mentirosa sustentam que houve e está havendo uma superexploração da morte do cinegrafista Santiago Andrade pois bem, leiam a reportagem anterior em setembro durante o movimento Ocupa Câmara no Rio os Black Blocks espancaram um rapaz colombiano que participava do movimento porque ele foi acusado de roubar 500 reais dos revolucionários que lá estavam o jovem foi parar no hospital repita-se os Black Blocks que saem por aí quebrando e incendiando o que lhes dá na telha decidiram que tem também o poder de polícia e que lhes cabe se comportar como justiça e executores das penas entendo a extrema esquerda não reconhece os tribunais burgueses faces doces da truculência 2 Chico Alencar até agora silêncio sobre a violência agora vem as perguntas e as respostas que aqueles intelectuais colunistas e artistas querem esconder quem comandava o movimento Ocupa Câmara? quem se encarregava da infraestrutura? quem cuidava da logística da ocupação? quem lhe dava interlocução política? Resposta o PSOL qual PSOL exatamente? Resposta o PSOL do Sr. Marcelo Freixo deputado estadual do Rio de Janeiro emitido a pensador alternativo o fato de ele ter combatido as milícias não o coloca acima do bem e do mal e acima dos fatos está claro o PSOL comandava a parte civil da ocupação e os Black Blocks respondiam pela área militar do acampamento faziam o trabalho de polícia está aí mais uma evidência como se faltassem outra ação definitivamente criminosa de um partido com um bando ainda que em escala menor essa atuação dos mascarados é muito diferente do que fazem os justiceiros e as milícias práticas que qualquer pessoa se vipudiar parece-me que não mas as fadas Sinino querem levar a bomba do pirata para explodir longe do Peter Pan dos socialistas com vista para o mar os idiotas tentam distorcer os fatos com a ideologia e gritam querem demonizar o PSOL demonizar por quê? qual é a força efetiva desse partido? mobiliza as massas, as maiorias, a população em geral a resposta é negativa ninguém está sendo demonizado trata-se apenas de reconhecer autórias faces doces da truculência três Viles, o eschopenhauer dos engajados está mudo ocorre que esse partido reúne uns dois ou três que são queridinhos de parte da imprensa dos artistas e de ditos intelectuais além de Marcelo Freixo aos deputados federais Chico Alencar Jean Viles do Rio e o senador Randolfe Rodrigues do Amacá a propósito até agora não se ouviu uma única palavra desses líderes condenando a violência nada para encerrar de resto é mentira que a dita mídia tenha decidido levar adiante a pauta da vinculação entre PSOL e outros financiadores e os black blocs ao contrário o assunto sumiu da imprensa imaginem vocês se alguém descobrisse que vereadores e até um delegado doaram dinheiro para um ato beneficente de um grupo de extrema direita imaginem vocês se um partido considerado de extrema direita promovesse ações conjuntas com mascarados truculentos a polícia federal já teria sido acionada a grita na imprensa seria insuportável e todos já estariam com razão na cadeia como no fim das contas são apenas camaradas que querem mudar o mundo porque eles não podem espancar e matar de vez em quando a face doce da truculência 4 Randolph visto como referência ética sendo quem são e pensando o que pensam há quem ache muito razoável que os black blocs sejam o PSOL de máscara e que o PSOL seja os black blocs com cara limpa e muita cara de pau por Reinaldo Azevedo o PSOL